Eu e o seu José A vida é tão corrida e o Zé é meio devagar Enquanto eu como, ele só caminha Mas ele é gente bom e eu gosto mesmo de ajudar Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha Eu e o seu José Tamo plantando café Tava de despender galinha Eu tenho duas máquinas Tivo em café Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha A vida é tão corrida e o Zé é meio devagar Enquanto eu como, ele só caminha Mas ele é gente bom e eu gosto mesmo de ajudar Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha Eu e o seu José Tamo plantando café Tava de despender galinha Eu tenho duas máquinas Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha Eu e o seu José Tamo plantando café Tava de despender galinha Eu tenho duas máquinas Tivo em café Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha Eu e o seu José Tava de despender galinha 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 Tava de despender galinha